Este é o Carlinhos, ele começou a ficar popular no final de 2020, após streamers conhecidos usarem seus áudios em suas lives, gerando muitos memes usando seus áudios. Ele ou sua família conseguia derrubar os vídeos que citavam o Carlinhos, ou quando não derrubava, o próprio Carlinhos comentava nesses vídeos, pedindo para remover o vídeo porque eram vídeos com imagens pessoais sem autorização, e porque eram supostamente falsos. A situação piorou quando pessoas enviaram links dos vídeos do Carlinhos em alguns servidores do Discord, levando o Carlinhos a criar um perfil no Discord com o apelido de Babi, e entrar nesses servidores mandando excluírem os servidores e os vídeos, e isso segue até hoje. Até a data da publicação deste vídeo, não há muitas informações sobre o Carlinhos, fechando mais teorias sobre quem é Carlinhos e o que tem por trás de seus áudios. Como citei anteriormente, não há muitas informações sobre o Carlinhos. Os vídeos dele que estavam na internet agora são lost medias, já que é quase impossível encontrar esses vídeos, provavelmente porque o Carlinhos e sua família derrubou, já que esses vídeos mostravam muitas imagens pessoais da família do Carlinhos e também por mostrar o Carlinhos, então teremos que nos contentar com um pouco que ainda existe de informações sobre o Carlinhos, e as teorias são as chaves para esse quebra-cabeça. Carlinhos é um ex-analista de recursos humanos que trabalhou no falido banco Boa Vista. Carlinhos até então era um sujeito normal, que tinha uma esposa e sua família. Carlinhos já fez uma apresentação de capoeira no final da década de 80 em um programa de televisão. Carlinhos era normal, só que essa normalidade não duraria muito tempo. Em 2002, Carlinhos e sua esposa infelizmente sofreram um acidente, e Carlinhos tristemente acabou perdendo sua esposa. Segundo o relato, foi a partir daí que ele desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático, o fazendo gravar esses vídeos bizarros. E para piorar a situação, Carlinhos ainda desenvolveu um fetiche pela sua irmã, fazendo montagens bizarras em que mistura o próprio rosto com o dela. Chegando a usar tais montagens como fotos de perfil do WhatsApp, Carlinhos também desenvolveu um fetiche por um amigo da família, que é muito parecido com sua falecida esposa. Outra teoria diz que ele foi... E que foi a partir daí que ele desenvolveu o transtorno. Em 2012, ele montou seu próprio blog, mas não obteve muito sucesso, pois ele ainda era desconhecido na internet. Por essa falta de fama, ele ficou alguns anos fora da internet. Voltando apenas em 2016 com um novo blog e com mais vídeos, dessa vez contribuindo mais para sua popularidade, pois começou a fazer montagens bizarras envolvendo seu rosto em um aplicativo. As montagens feitas por ele retratavam ele praticando, em alguns casos, junto a sua irmã, com seu rosto misturado ao dela. Ele usava essas montagens como foto de perfil no WhatsApp e postava em sites porno. Ele se gravava com alguma câmera antiga e postava em seu blog e em diversos sites pornográficos vídeos nu ou semi-nu com trajes femininos, dizendo repetidas vezes o quanto ele é gay e que praticava atos sexuais. Isso seguiu por uns 8 anos, até que em 2020 a família dele acabou descobrindo seus conteúdos na internet e vem se esforçando ao máximo para remover esses vídeos na internet. Provavelmente a família do Carlinhos vem cuidando dele até hoje, já que não há registros recentes de uma aparição do Carlinhos na internet. E eu espero que seja tudo bem com o Carlinhos.